Voltamos a falar de Cruzeiro e Grêmio, o Cruzeiro está classificado para a decisão da Copa do Brasil. Vai em busca do quinto título e foi um jogão, o Mineirão estava lotado e a torcida foi a loucura. Já com a reserva segurança, é a última segurança do Cruzeiro. Se quiser, o Cruzeiro estará na final. Já com a reserva segurança, bateu. Sabe aquela noite dos sonhos para qualquer torcedor? Mineirão lotado, mais de 55 mil pessoas, recorde de público no estádio este ano. O Cruzeirense estava empolgado com a festa, faltava uma vitória épica. Nesses momentos que aparecem os heróis. O Bairros entrou na frente do Fábio que defendeu! Uma defesa que valeu um gol, o lance mais perigoso do primeiro tempo. O Mano Menezes, que estava elegante para a ocasião, surpreendeu ao colocar o Helbert de titular. Mas não teve o efeito esperado para o ataque. O Cruzeiro teve poucas chances. As maiores ameaças foram os chutes do Thiago Neves, de fora da área e na cobrança de falta. Haja oração! Alguma coisa tinha que mudar no segundo tempo. O Rainiel entrou no lugar do Helper. Entrou com uma disposição danada. O futebol do Cruzeiro melhorou. De repente, um escanteio. Thiago Neves da cobrança. Léo está na primeira trave. Tentou subir. Hudson! GOOOOOOOL! Hudson! 1,80m de altura, subiu na área e levantou junto com ele toda a torcida do Cruzeiro. O Hudson fez o Mineirão explodir. Faltava mais um gol para o Cruzeiro chegar à final. Ele podia ter saído nesse voleio bonito do Rainiel. E deu sorte agora o Grêmio. A bola passou por cima do gol. E me explica, como é que essa bola não entrou? A bola passou na frente do Thiago Neves e saiu. O Cruzeiro não conseguiu fazer o segundo gol. O Grêmio só incomodou nessa falta. O jogo terminou 1 a 0. Único resultado que levava a decisão para os pênaltis. Jogadores estenuados. Torcedores hipnotizados. Um herói pronto para entrar em ação. Esse pedaço do campo aqui definiu um finalista da Copa do Brasil. Teve bola no travessão. A vida do goleiro sempre é mais difícil, mas eles se destacaram e o Fábio fez a diferença. Na primeira cobrança, o Fernandinho não deu chance para ele. O Rafael Sobbs deixou tudo igual. O Edilson carimbou a trave. O Robinho podia deixar o Cruzeiro na frente. Eu não podia ter errado. Principalmente eu, que era o batedor oficial do time, se saísse no jogo. Se nós perdêssemos, a culpa seria minha realmente, porque eu não podia ter errado. No terceiro pênalti dos gaúchos, olha o que o Everton fez. A trave! A bola explodiu no travessão. O Grêmio perde mais uma. Só que o Grêmio tinha Marcelo Grói. Ele também defendeu a cobrança do Murilo. Impossível o goleiro do Grêmio! Quando o Arthur bateu com essa categoria, a torcedora se desesperou. 2x1, Grêmio. O Raimiel estava pressionado. Estava? Olha o pênalti que o cara bateu. 2x2. São os momentos mais difíceis que as pessoas invocam o herói e ele aparece. Do outro lado, estava o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro. Tinha que ser daquela forma, com um grande jogador aí do momento aí da equipe do Grêmio, que é o Luan. Luan na bola, na quinta cobrança, bateu. Fábio pegou! Fábio defendeu! Deus o abençoou ali com a perna esquerda de conseguir defender. Bem defendido. A última chance para decidir a parada. Autorizado o Thiago Neves. O canhoto o Thiago Neves contra o Marcelo Grói, que já pegou duas. Thiago Neves da bola, correu, bateu. Gol! Do Cruzeiro! Classificado para a final da Copa do Brasil 2017. Eu sabia que o goleiro ia riscar. Eu fui tranquilo, só tirei. Eu fico feliz por ter caído no meu pé no último pênalti, um pênalti decisivo. 3 a 2 Cruzeiro. Classificado com o mais emocionante dos roteiros. O futebol tem umas coisas que quando você pensa que já passou por todas elas, temos novidade, né? Pelo jogo, por tudo que a gente fez na Copa do Brasil, o time merecia pelo menos chegar no final. E a gente, não só nós jogadores, mas como a torcida merece também. Torcida guerreira, torcida de fé, torcida orgulhosa. Quero agradecer a todos os jogadores que lutaram até o final. E nossa torcida não tem nem o que falar, né? Eu tô feliz demais, vocês não tem noção. E eu acho que agora nós estamos preparados para ser campeão. O sonho do pentacampeonato tá muito vivo.